Olá meninas, é a Alissa Godonluck com mais um vídeo para vocês e desta vez vou fazer um penteado um bocadinho mais composto, um bocadinho mais formal agora que também estamos na época de casamento e tive muitos pedidos para penteados um bocadinho mais arranjados este é um semi apanhado com umas tranças laterais, são tranças embetidas vejam no vídeo das tranças embetidas como é que se faz eu vou fazer aqui muito lentamente também, passo a passo cruzar por cima sempre para vocês verem mas essencialmente uma copa, que eu vou mostrar como é que se faz duas tranças embetidas e onde lá no fim é muito fácil, espero que consigam fazer e vamos ver como é que se faz comecem por dividir a parte da frente do cabelo nas duas laterais da cabeça eu coloquei estas molas para facilitar, mas não é obrigatório depois, com a escova de ripar, vamos dar volume no topo da cabeça basta pentear ao contrário eu ripei em duas camadas, estejam à vontade para ripar a quantidade de vezes que quiserem ponho um bocadinho de lata para ajudar a fixar o volume e pentei em a popa, só a camada de cima, para não dar um aspecto muito escanteado depois na base vão colocar uns ganchos, eu coloquei dois, mas podem pôr aqueles que acharem necessários, desde que a popa se mantenha bem presa e agora vamos fazer as duas tranças embetidas dividam o cabelo em três partes iguais e cruzem as madeixas por cima da madeixa central agora acrescentam o cabelo na madeixa de baixo cruzam por cima da madeixa do meio acrescentam o cabelo na madeixa de cima quando já não tiverem mais cabelo para acrescentar decaminem a trança normalmente coloquem o enlástico na ponta e abram a trança para que ela fique um aspecto mais brumoso do outro lado vamos fazer exatamente a mesma coisa agora vamos cruzar as tranças na base da popa de maneira a se esconder os ganchos prendam com ganchos para o interior da popa de maneira que eles não fiquem visíveis os ganchos devem ser colocados fechados não vale a pena abri-los e coloquem para o interior do penteado é a melhor maneira de os esconder coloquem a quantidade de ganchos que acharem necessária e deixem que o penteado se mantenha bem preso coloquem a outra trança por cima ou por baixo da outra 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 prendam com ganchos e escondam a ponta de maneira a passar por baixo da primeira trança e coloquem ganchos também agora vamos pôr um bocadinho de protetor de calor para não danificar o cabelo quando encaracolarmos passam as vozes caracóis de maneira que eles fiquem afastados da cara eu deixei arrefecer um bocadinho na mão e agora soltei assim fica com o aspecto um bocadinho mais fixo eu estou a enrolar para cima para que eles fiquem afastados agora do outro lado a mesma coisa e no fim coloquem um bocadinho de laca para tirar aqueles cabelos bebês que teimam em estarem todo o lado e este é o penteado de jiminado e pronto meninas este é o resultado final espero que tenham gostado este é um penteado que eu costumo fazer muitas vezes tem muita saída já fiz tanto para noivas quanto para convidadas quanto para madrinhas só porque sim podem usar em qualquer ocasião e vão ver o que vão conseguir fazer não é nada difícil mostrem-me as vossas recriações hashtag alice golden locks não se esqueçam de subscrever o canal não se esqueçam de comentar e digam-me vão-me dizer também que a dos penteados mais por mais ou não é que gostariam que eu fizesse vemos no próximo vídeo